Eu fiquei muito triste, óbvio, porque isso que eu te falei, assim, com o advento do UFC, do Ultimate, nos Estados Unidos, e ver o meu pai sendo excluído e a história sendo iniciada com o meu tio, eu achei, assim, um erro, né? Eu acho que foi um erro estratégico, entendeu? E uma falta de compreensão, de entendimento do que as referências hierárquicas e o que a própria história representa, entende? Porque se você tira um fator histórico, ou você distorce, ou você modifica, né? Você tira a veracidade de uma história, você compromete a identidade daquela pessoa ou daquela população, porque isso é o papel da educação, da cultura, da formação e da transmissão do conhecimento. Como você vai transmitir um conhecimento se você já corrompeu esse conhecimento, distorcendo e introjetando uma mentira? Quer dizer, você já corrompeu, então, que conhecimento que você está transmitindo? O que exatamente você está querendo transmitir? Sabe? Porque pode ter um resultado, a pessoa pode achar que ela vai ter um resultado benéfico, pessoal, a curto prazo, mas a longo prazo, isso tem uma representação destrutiva gigantesca, entende? Porque você é como se você é uma demonstração, as pessoas que fazem isso, elas tiram o significado, elas corrompem ou não estão interessadas no significado. E a vida, se você não dá, se você não significa, se você não tem essa preocupação, ela fica, se esvazia. As coisas perdem o valor, entende? Então, eu achei, assim, uma vaidade, porque o meu tio, talvez eu compreendi isso como uma revolta pelo próprio processo de envelhecimento, porque, como ele sempre pôde contar com o meu pai e se apoiou na força do meu pai, quando o meu pai envelheceu, criou ali para ele um campo de insegurança. Então, ele achou que eu vou me colocar, agora eu sou quase um patricídio, né? Que Freud explica, eu acho que muitas vezes as pessoas, quando buscam uma terapia e estudam os processos psicológicos, elas têm acesso, elas compreendem os mecanismos que levam a comportamentos equivocados, né? E passam a se conhecer melhor, então, acho que isso é que também é necessário. Eu acho que a estrutura emocional, assim, tem pessoas que conseguem ter uma inteligência e uma compreensão e acabam, através do processo de busca, né? Alcançarem, assim, uma maturidade nesse sentido. Agora, tem outras que precisam de ajuda. Tem outras que, sozinhas, as travas emocionais estão tão profundas que elas precisam de ajuda para desatar os nós, para poder compreender o que cada pessoa e cada coisa significa, de discernir sobre os significados, entende? Então, isso fez falta, assim, eu acho que foi um momento de deslumbramento com o sucesso e com uma conquista e achou que poderia se colocar e fundir a imagem do meu tio com o do tio Hélio, entendeu? Do tio Hélio com o do meu pai, porque, na realidade, foi um pouco isso, assim, quem é quem, né? Porque a história estava ficando, os dois estavam ficando fundidos, estavam se fundindo. E aí, eu achei que tinha que não. Eu falei assim, isso eu não sou. Porque eu me sinto parte e, na minha identidade, ninguém vai mudar. Então, e a obra do meu pai, me desculpe, mas não vai ser corrompida, eu não vou permitir isso. Aí veio o meu lado também de lealdade, de amor, de respeito e de compreensão da importância que a história e a memória têm na construção social, sabe, da educação e na formação de um povo, né? Eu acho que isso não se pode abdicar, entende? Agora, é óbvio que eu, como editora de arte, eu tive que sacrificar a minha carreira pessoal. Foi um sacrifício que eu fiz. Porque, profissionalmente, eu me prejudiquei porque eu estava trabalhando com artistas muito importantes e, num momento, assim, num apogeu da minha... Ou, assim, numa possibilidade de dar um salto muito grande no profissional. Só que a geração do meu pai já estava na faixa de 80 anos. Ou eu parava e iniciava esse trabalho para poder fazer essa pesquisa oral e ter acesso ainda ao conhecimento e o depoimento dessas pessoas. Ou nunca mais essa história poderia ser recontada desde o início, entendeu? Porque a faixa etária da geração dele já estava entre 80 e 85 e 90 anos. Então, eu parei tudo e me debrucei sobre esse trabalho. Durante 10 anos, mas foi um processo também muito difícil para mim. Porque eu não tinha uma prática literária e jornalista. Eu também sou uma autodidata. Então, eu aprendi fazendo. Foi um processo de erros e acertos e lento por conta do meu tempo de aprendizado e de capacidade de organização e realização. Mas, felizmente, porque eu também sou teimosa e sou teimosa no sentido comigo mesmo de realizar. Ah, eu tenho um senso de compromisso e, desde o momento que eu assumi um compromisso, eu já tinha um contrato assinado com a editora. Eu falei, isso aqui é um caminho sem volta. Eu me imbuí desse espírito de finalizar. Eu vou ter que terminar esse trabalho, mesmo que eu demore muitos anos. E, felizmente, consegui. Agora, sem pesquisa, não acaba nunca. Porque sempre aparecem informações que vão enriquecendo. E o fato de eu ter aberto e organizado essa história permitiu também que a vida de outros personagens fossem pesquisadas. E isso se ampliou. Eu fiquei muito feliz de saber que outros pesquisadores se dedicaram a conhecer e pesquisar personagens que, por não serem ligados ou eu serem os protagonistas da minha história, da vida, porque é a biografia do meu pai. Isso é o eixo do livro. Mas que, hoje, já tem livros sobre outros lutadores que foram muito importantes. Que eu fico feliz de ter gente séria e dedicada a esse trabalho. Agora, tem muitos oportunistas, muitas pessoas medíocres também, que ficam querendo se aproveitar da popularidade do assunto para aparecer e querer desconstruir. Acham que podem desconstruir a história do meu pai, entende? A história da minha família. São 100 anos, não é? Leila! Pode continuar, desculpa. Não, isso, assim, quer dizer, eu tenho, vejo e sinto, fico triste pela demonstração de pobreza, de mediocridade, de pobreza de espírito, né? Porque eu acho que a obra do meu pai é uma obra que engrandece o Brasil, que engrandece o povo brasileiro, que engrandece a cultura brasileira, que é difícil você ter esse alcance, alguém chegar a ter esse alcance, né? E é uma obra coletiva, não é uma obra única, individual, né?